Que tal ganhar um bônus de até 300 reais para apostar no BR4Bet? Eu quero botelinho! Então vem pra cá! Fala torcedor, confere aí a entrevista de Vojvoda, pós-jogo da Libertadores. Mas antes já se inscreve no canal e deixa seu like. Vojvoda, em entrevista coletiva, analisou o empate do Fortaleza contra o Estudiantes e falou que, no fim do primeiro tempo, o Leão foi melhor, e disse. Nos primeiros minutos, o adversário teve o controle de jogo, mas no final do primeiro tempo, o Fortaleza foi um pouco superior, mas foi um jogo muito parelho, muito disputado, muito físico, a classificação ainda está aberta, agora vamos a Curitiba e depois a um campo difícil como este do Estudiantes, temos que fazer um jogo com inteligência, e acho que este jogo está aberto para os dois times, o típico jogo de Libertadores, disse o treinador. Vojvoda falou também do calendário brasileiro, e como está afetando o Fortaleza, e continuou. O importante é a recuperação dos jogadores, estamos com menos jogadores por lesão e isso está muito claro. Mas o Fortaleza tem força para continuar competindo, hoje foi um jogo muito físico, um adversário que exigiu muito, agora é muito descanso e o planejamento de domingo, contra o Coritiba, vai ser uma partida como todas do brasileiro, importante para nós, completou. No fim da entrevista, Vojvoda pediu que a torcida continue apoiando, e acredita que o Fortaleza vai se classificar para a próxima fase, e disse. A minha confiança passa pelos meus jogadores, eles respondem, eles têm qualidade, têm uma força, uma dedicação no dia a dia, que permite a mim ter essa confiança interna, quando acredito, acredito de verdade, temos um elenco que sabe responder, sofremos uma derrota com muita dor contra o Atlético Mineiro, o time se recuperou rapidamente hoje e fizemos uma partida equilibrada de Libertadores, e a classificação ainda está aberta, e eu peço que acreditem, finalizou. O próximo jogo do Fortaleza será domingo, dia 3, contra o Coritiba, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.